É bom que verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida Fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinhos me abraçam Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você eu não posso ser feliz E eu acho que acha? Eu acho que acha? Vamos lá.